Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2016. Prova amarela, primeiro dia, segunda aplicação. Eu vou fazer agora a questão número 53 de Física. A questão fala assim, no dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011-MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentado na figura. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide... Bom, o que aconteceu? O asteroide veio na sua órbita lá e se aproximou perigosamente da Terra. Pelo nosso desenho aqui, ele passou entre a Lua e a Terra, muito perto. A trajetória do asteroide foi descrita como não retilínea, ou seja, ela foi e fez uma curva. Isso significa que houve uma variação da orientação do vetor velocidade devido a uma aceleração. Se não fosse a atuação dessa aceleração, dessa força de aceleração, o cara ia passar reto. Mas, enfim, a força que atuou no asteroide é a força da aceleração da gravidade da Terra, que tem uma componente tangencial que alterou a sua velocidade. E tem uma componente centrípeta que alterou a direção da velocidade, fazendo com que a trajetória fosse curva. Então, se a gente for pegar qual é a melhor alternativa para explicar isso aí, que é exatamente a alternativa E. Por quê? Está sobre a ação de uma força resultante, cuja direção é diferente da direção de sua velocidade. Então, ele tem aqui uma força tangencial que vai alterar a velocidade do satélite aqui. E tem a força centrípeta que vai fazer a sua trajetória ser alterada de forma curva. Certo? Então, a melhor alternativa seria a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.